E aí gente, olá! Bom dia a todos que nos ouvem nessa hora. São pontualmente 11 horas e 49 minutos aqui no horário de verão em São Paulo, do dia 14 de novembro de 2016, manhã nublada de segunda-feira. O motivo de eu ter vindo aqui é porque, enfim, chegamos ao nosso objetivo, estamos até passando um pouco, 2.012.911 GPs, logicamente que eu vou gastar um pouco nesse empresário que vai sair agora, mas o meu objetivo maior não era só de mostrar a nossa conquista não, que futuramente vai proporcionar a oportunidade de nós rodarmos a roleta, para quem entende PES 2017, vamos rodar a roleta e através de rodar a roleta faremos também aquele sorteio prometido da CPU e futuramente da conta do Netflix, ok? Mas o motivo de eu estar vindo aqui é porque eu estou saindo agora nesse momento, é um vídeo curto somente para te dizer que eu estou saindo agora nesse momento para entrar em contato com algumas pessoas, alguns lojistas aqui da cidade, a fim de nós fecharmos mais algumas parcerias que vai te beneficiar muito. Como eu já falei em outro vídeo, depende de você o número de brindes que nós vamos sortear, brindes excelentes, controles de videogames, inúmeras coisas, um dos brindes nós estamos correndo atrás é de um Playstation 4 e coisas desse tipo, legal? Então, para isso, é necessário que você não só se inscreva no canal, como também divulgue, divulgue, divulgue bastante, porque quanto mais inscritos nós tivermos, mais brindes nós iremos efetuar sorteios, legal? Então, eu estou agora indo fechar uma parceria com mais um amigo nosso e você vai ser o beneficiado. está passando aí o GP, mas eu quero agora te mostrar o nosso grande parceiro aqui, amigo, o Eltron Som, aqui da cidade de Boituva, tendo também uma loja lá em Tatuí. Ele é um dos nossos parceiros, ele está cooperando, nós estamos divulgando aqui também a sua loja e ele vai nos ajudar bastante, quem vai ser beneficiado, como eu já falei, é você. Então, divulga bastante, compartilha os vídeos no Facebook, marca o sininho para que você possa saber quando será lançado, quando é lançado automaticamente, tanto ao vivo, como em vídeos postados, como esse aqui. Você marca o sininho e isso vai fazer com que você fique por dentro dos momentos em que nós colocarmos os nossos vídeos, legal assim? Então, meu querido, estou indo agora, vou finalizar esse vídeo, estou indo agora fechar parcerias com outros amigos nossos e, logicamente, por se tratar de um meio, principalmente de jogos, nós temos outros tutoriais, nós temos outras coisas também colocadas dentro do canal, mas como se trata de algo voltado, na sua grande maioria, para jogos, e eu vou ver se eu consigo alguns brides justamente para esse lado, controles e, acima de tudo, jogos, games, para que você possa se divertir à vontade sem tirar nada do seu bolso, legal assim? Então, para que isso aconteça, volta a dizer, se inscreve, se inscreve, passa para todos os teus familiares e amigos, passa para toda a tua cidade, porque isso aí será uma repercussão nacional, legal assim? E nós vamos conseguir brindes e mais brindes e mais brindes e mais brindes para você. Mas, como eu já falei, é necessário que você se inscreva, que você marque o sininho para que seja avisado dos nossos vídeos e das nossas lives, e quanto mais pessoas forem inscritos, quanto mais pessoas forem inscritos, não só ganharemos brindes, mais brindes, como esses brindes também terão o melhor valor. Legal assim? Um abraço a todo, compartilha o nosso trabalho em redes sociais, para que nós possamos alcançar mais inscritos e para que você possa ser melhor beneficiado. Um abraço a todos. Estou correndo agora, hein? Não esquece, estou correndo agora e não esquece esse nome, hein? Elton Son, do nosso amigo Elton. Abraço a todos.